Estampa tipo de fogo. Do fogo? Então, qual é que é o carro que tu queres pôr essa estampa? O Scrum, gente. Então vai na loja e vê se tem lá a estampa desse carro. Para esse carro. Não está aqui. Então não sei. Ah, já percebi. Estás na loja antes. Não, esse carro aqui não lo achamos. Não foi isso. Ou não sei se vocês movem lá na oficina. Não sei se vocês movem lá. Não sei se vocês movem lá. Ah não, é ruim. Porque não sei se vocês movem lá na espera. É ruim. É ruim. Sim. É ruim né. Não sei se vocês vestem lá. Ah, não sei se vocês se vestem lá na sala. Acho que esse carro não tem descaputável. Mas como é que esse tipo mete-se o descaputável e mete-se o descaputável? Como é que esse erro descaputável não mete-se o descaputável novo? Então onde é que tu puseste? O descaputável! Tu deu pra meter o carro descaputável ao final do descaputável. Mas não estou a ver bem, não sei. Eu esqueço. Eu só posso ir fazer isso quando estou lá no momento. Agora sim, de cabeça não dá. Ele foi assim. Sangue uma ilha? Não estou a ver. Não estou a ver. Ninguém afirso. Ninguém heavy, ele me encerrou. E bot nem anda nada Achas que o da VST é fixe? Eu tinha o gás mas eu vendi o meu preço Achas que o T20 é fixe? O T20 era grande na carro antigamente O Grotifuria Eu tenho um cheval Vamos, vamos, vamos Capitão Tsubasa O que é isso? 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 E a gente vai descer uns dois times. O que é isso? O que é isso? Ah, tenho que deixar subir até cima para conseguir fazer um jogo. Isso é grande, rapaz. Eu vou instalar o jogo. Mãe, fala mais baixo, por favor Ah, Capitaine O que é que é que está agora? 60 poucos Tu compraste o jogo? Knepp Compra, eu estou aqui É free demo Mesmo assim é fixe Foda-se Ah, de que encontraste os jogos? Sim, eu estava aí na loja e ia instalar Fortnite, agora meti jogos de graça e apareceu uma free demo do coiso do jogo. Toda semana faz a merda do coiso que eu estou te abrindo. O que é isso? Olha o farto do baldo. Pau. Faz as minhas jogadoras tipo... NÃO! Ui, não estás porém? Jogos Gratis Jogos Gratis Jogos Gratis Jogos Gratis Jogos Gratis Jogos Gratis Muitas Gigas É só 1 o demo é só uma e agora não vou acabar lá que eu acabarei só e aí é bem bom filho agora vocês não fazem essa cheira já você samei né mas lhe tratamos Eu vou saber, vocês ficam aí, vocês ficam aí, não falas da mãe do gajo porque o gajo não tem a tua idade, isso é falta de respeito, falta de respeito mais velho. Ah sim, eu vou estar com Deus, nós somos primos, eu não falo da minha mãe, o que eu não digo é que ela não tinha se achar. Eu vou ser meus primos, ai ai. Os primos do Capsudo. Oh, já não, antes disso. O David, o homem, eu falei, o David pensava que ela falava da irmã do gajo. Dinato. Eu acho que ela sai gostosa da irmã do David também. É, dinato. Também sei, também sei a irmã do Otávio e da Mulho Lash. É Diana, foda. Puto, vou esticar uma tapona, vai ver se vai escaldar. A Diana tem um rabo mano, juro mano. Ahn, é Newton... Sim, nunca ouviste dizer que... Que... Já falaste esse áudio no grupo, não vais ir aqui, não dá mais... Diz que parecer mais... Na, Inglaterra, 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 Estranjero, vás te crescer, maluco. Não sei... Ficas em Portugal, não vais chegar a mesma coisa mano. Não é? Vámonos de tudo que eu prefiro? Vámonos de tudo que eu vou deixar aqui Vámonos de tudo que eu vou deixar aqui Tão um negócio de jogar Eu vou deixar ele Eu tinha e eu tinha que ter um negócio Eu não tenho que encontrar Olha, já vi essa merda Com frente e atrás O que é isso? Fuf, o que é isso? Já vi essa merda . 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 o que é isso? o que é isso? o que é isso? não é isso? ah, eu não tenho que pegar o cara GOL! 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 E acabou o jogo. Não, quem não queria vai? O meu irmão quer ser o Alipa. Eu não sei qual é que é a equipa do Cois, acho que é o Tohu, né? O Tohu Academy, é a equipa do Mark Landers. Do Mark Landers, acho que é o Tohu, já, é o Tohu. Não, quando dava raiva, oh, quando dava raiva no Alipa Tubasa, o moral foi, oh, dois episódios para ver um remate. Rafa Lá, oi, oi, mas a que me dá raiva é para ver dois remates para falhar. Pô, o Gu, tem tristeza, mano. E chegaste a me comprar coisas. Estou a dar agora. Eu já foste aqui bem. 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 Baix, baix. Eu já foste aqui. Como eu disse, não é lá muito inteligente. Hã? Não é lá muito inteligente. Não é muito inteligente porque criado. Nós estamos a perder alas. E nós vamos ter que pesado. Então, não sei se estamos a ter que pesado. Eu estou a fazer live? Tu estás a esperar que eu te passo o comando na live? Você também é burro, hã? É guiníssimo. Fala, puto. Como é que eu te passo o comando numa live? Explica-me. Ou disse, termina a live. Já termino. Vou acabar fazendo um jogo aqui. Por que eu não instalei a live? É demo. É demo. É uma giga, mano. Mas a demo não dá para fazer nada. A demo só dá para jogar contra o computador. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu vou tentar chegar às 600 visualizações do meu canal. Hã? Ah, eu não meto bot também. E quando tu metes bot em live, a coisa assim não conta. E não fui eu que pus bot na minha live. Então, é tipo, é boa. Então é burro, eu não sei. Então é burro, eu não sei. Então, agora eu vou dar uma live. Eu vou dar uma live. Tem 545 visualizações. O que é que eu fiz? Não sei. 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 Sabes aquela cena onde o convoy passa. O gajo. Agora tipo, estava debaixo da cena. O gajo perguntou. Eu perguntei no gajo, é pela direita ou pela esquerda? O gajo disse assim, vai pela direita Eu disse ok, fui pela direita e depois parei lá no meio O gajo disse, já venho Eu disse ok, agora fiquei muito tempo à espera do gajo Fartei e deixei o gajo lá no meio Tchê, 4 pessoas na minha live assim do nada Por que as pessoas, mano? Quem está a partilhar minha live? Faltam a senhora Só o bar a QV É o Mark Lenders é aquele cara, é o ponta-de-lança, mano. Não, isso é nova geração, desculpa lá, tu és da antiga geração. Eu sou da antiga geração. Mark Lenders é Mark Lenders, não é Yuga ou... É como lhe chamam no Japão, eu sei, mas... Aqueles com os dentes para fora, já. Foda-se a barra com o tuva, mano. Foda-se a barra com o tuva, mano. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Foda-se a barra com o tuva, mano. Grandas barras, mano. Esse jogo está a meter muita piada, mano. Não, o Mark Lenders chotou! Do bate-leão! Porra, redes. Muito bem, muito bem! O gajo da minha equipa está no chão, mano. Corre, corre, corre! vai oliver muito bem oliver não, essa foi minha, eu não me lembro O tempo foi que não faltam para mim, só uma hora e tal. Só para jogar as bombas. Estavam 4 pessoas, de repente, que vazaram todas. Não, essa banha é minha, a minha bosta era boa. Ah... Ah... 69 minutos. Tu vas-a! Tu vas-a! Tu vas-a! Agora eu tenho que esperar... GOOOOOOOL! Mano, eu estou a sentir mesmo o jogo, mano. F*** de Deus. Está tipo na série, mano. Eu também senti a mesma série, mano. Não sei quanto tempo aqui é cada parte, mas já é aqui, não vou. Todos os guarda-red-red-red aqui são bons. Não sei se é... Não, todos não. Só os personagens principais. Eu sei, é do bairro mesmo Antigamente, antigamente eu queria ser guardar antes por causa desse gajo E eu queria ser guardar antes por causa desse gajo E eu queria ser guardar antes por causa desse gajo Então eu queria ser guardar antes, e eu queria ser guardar antes por causa desse gajo E eu queria ser guardar antes por causa desse gajo Porque para o jogo de praça quente a melhor Mas eu queria ser guardar antes, eu queria ser guardar antes Seu guardar antes está guardando, ele estava em umaada E eu queria ser guardada antes Ah! Você se amando frjas, você vai dizer que vou morrer e morrer! Viu? No! Nhe! Tho, vai só salvar o grande barro, meu. Vamos tirar isso lá! O grande barro, eu tenho que ver se botar o... um Eu sou fudido, mano. Som de quem? Ah, acho que cada parte tem 30 minutos. Você encontraste o Capitão Tsubasa no demo? Não, eu encontrei o Capitão Tsubasa. Depois estava lá a dizer Freedom para testar a Freedom. Então já, testei Freedom. Acabou. A primeira parte. Por que você procura o Capitão Tsubasa? Um negócio tem um banheiro da primeira vez. Por que? 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 Eu não fui bicicleta. Nada. Fui batalha. Então vai esperar até veres o ultimo bloco que eu levei Ok? Arrmato leão! E ganadir Ganadir 1 O que? Eu vou ser Fulg some em um Bowl Kibasa O que? Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ele da p**ta que eu tinha com a mão Eu sou uma das pessoas que joga futebol há mais tempo no grupo da Play. Ah, ele disse futebol. Quanto anos? Exato? Encontrei! Mas imagina, eu desfrio o Zalo. Zalo, eu tenho certeza que você não desfrio muito a baixa. NÃO! Vou sofrer o gol agora, Zalo. Não, defende muito bem. Não, não morro que eu não me engano é um gol, gol, gol! Eu não acredito que não não, eu não acredito Foda-se, ele é da puta, mano. É um novo treinador, o gajo veio devido. Não, outra vez remate o Leon não. Não, não. Toma, defendeu-te, toma. Foda-se burro de merda, mano. Não deixa, não deixa. Não deixa muito bem. Toma, cagar. Oh, Milton. Alan. Esse jogo é fixe. O Capitão Sebasan? Não é mal, não é mal. Pode chat-play para eu ver. Estou a fazer live. Estou a fazer live. Estou a fazer live. O Amarillo jogava na nossa equipa amanhã. Eu não sabia. O Amarillo jogava na nossa equipa. Quem? O Amarillo. Em que ano? Vamos ir pelo longo caminho, mano. Vamos dar raiva, mano. Isso é um desmo de que? Eu é? 2017? Nós éramos bebês, pá. Ah, 17. 7. Cala a boca, ô tarro. Estúpido. Não, o meu pai não é não. Chame-me já o gajo. Milton, não soube de share play, Milton. Estás a comportar mal. Já tinha feito live, mano. Ah, estás a fazer live? Tranquilo, mano. Tranquilo. Eu vou ser a proposta aqui, não soube. Meu vestirino. Não, o Lancer também não me chamou para nada. Ah, não, mas eu também não sei quem é que tem dia. Chiii, boi. Esse é tipo Ipnaz 2011. O jogo também era assim. Eu estou a ver. Não, piada. Eu ainda lembro. De uma vez estávamos a casa eu, tu, a Jéssica e o Márcio. Então, ganha sendo leve um monte de rir. Não, não é. Não, não é. Ganda, perro. Vamos entrar. JForm regulated. GANDAGOU, GANDAGOU, GANDAGOU. GANDAGOU. Tu é um bolo. Granda Tsubasa. O que é que disseste Rui? Houve uma vez, eu ainda me lembro na tua casa quando eu tomo dinheiro com o PC Eu não faço um PC cinzento Ui, estás gado aqui Ah? Um PC cinzento? Ahhhh 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 Entendeu? Hum, continua Estava indo tocar também, tu, a Jéssica, o Marcos Um lugar mas eu me lembro, era Gandalfal dos poderes Normal Eu sempre quis ter esse jogo Não, eu queria ter esse jogo em nenhum tempo Eu também não quis ter esse jogo Era Gandalfal Só massa, mano Vamos com o meu coitinho O PC do Rui nem roda Minecraft, vai procurar Danny Rrrrr Oh телono! Tu não viste o meu gol de meio campo? Des corred Conference F***** Grande merda mano Do que vies ter visto低 Volta para atras vais ver Eu vou marcar um agora, por isto que eu não preciso voltar para atras Tudo bom? Agora não Ah marinho, já tu aqui no complexo Marinho o que foi que ele veio aqui? o que é que ele ia para? o que ele deu frente a essa hora? agora já estamos indo para o meu coração não, 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 não não pense que o que joga agora Não, não, remato de linha outra vez não, Mark Lander furtos, boi, estás baixado, pô mano. Não sei ver esse jogo, mas é muito caro esse jogo pra comprar, me deu muito tempo. Milton, esse jogo foi apenas 30-30 horas, nem porque você tem jogado. Não, não demorou meia hora, mas demorou pouco tempo. Tem de defender! Que sorte foi na barra! Morizakiiiii! E aí você já fez o Kuala E aí Você pode vai é é é é é é é é é eu é é é é o é é legal não é é é é Bem, a menina é a menina E é a puto Sei lá boy Só vim cá para ver o andamento Ah, largaste aquelas damas, estou a estranhar Estou a brincar Sim mãe, é Sim Quem? Vê, vê, vê Vê, vê Então já estás melhor Sim, tem que ser Tem que ser, tem que ser Mas eu tinha 30 anos de grana alto aí Sim, ainda bem, ainda bem, agora se não é que tu vais para a escola depois É fedido Nem devia ter corona mesmo Vou brincar Tranquilidade Mas vou continuar, vou deixar o meu telefone a carregar ainda Vá, depois, fique fixe O meu telefone tem uma boa bateria, só mesmo vos despachei Sou muito fubido Sou uma boa mentira rapaz Por que tu vens deste clube? Eu só saio Hã? Por que tu vens deste clube? Eu saio logo, nem falo nada Pai nunca... Fui desistilar GTA, nunca a vi Oh, olha lá no teu puto para tirar já o plus. Ele não está no plus nem queres que o tiro. Quem é o meu pai? Não, o meu pai. Mas eu não o conheço. Já vou então. Eu tenho tempo, tenho tempo. Eu? 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 Cala a boca! Agora me falaste que eu já dou! Afinal tinhas um desenho na ZML para o PS4 Ao menos já estamos aqui! Pode ser mesmo com as rodas em cima do gajo! Por que estou bem com a minha? Fala! Fala! Comprei que eu estou vivendo no GT ano! Composte? Composte? Não! Tens que ir à volta! Se eu pego, eu o mato! Se eu pego, eu o mato! Tenho de pedir a alguém para fazer um fone e fone o mato! Pô, agora não vou fazer mais snaps até não cortar esse cabelo! Tenho de fazer um fone o mato! Fala, puto! Eu vou atingir o meu smartphone! Estou a nossa minha experiência! Sabe o meu smartphone? Se você quiser melhor? Você não vai atingir o meu smartphone! Eu vou atingir o meu smartphone! Eu vou atingir o meu smartphone! Eu não sei o meu smartphone! Eu não sei o meu smartphone! Se você quiser! Na기도 de que vai! A câmera é tudo se levante! Já! Esse é o seu pai. É verdade, não é? Esse é o seu pai que você não sabe o que é. Esse porto tem que tirar que não sou foda-se. Eu uso minha luz! Esse é o seu pai. O outro não vai voltar? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.